Fala pessoal, sou o Reimidas e hoje sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje no início da série Otakus vs Anti-Otakus E bom, hoje eu tô aqui com o meu amigo Carlos pra gente falar que é a intro do vídeo e a gente já vai mostrar o vídeo pra vocês Mas por enquanto, vai deixando seu like, vai sentando aí, pega tua pipoquinha, o episódio é curto, mas pega tua pipoquinha que você vai gostar de ver esse episódio Eu demorei um pouquinho pra fazer, né? Mas ó, vou falar um negócio pra vocês Quando demorar muito, é porque vai vir coisa boa, ok? Então eu espero que vocês gostem do vídeo e o Carlos tem uma coisinha pra falar pra vocês Vai lá, fala Carlos Galera, então, é o seguinte, eu perdi o meu canal no Youtube, mas eu vou criar outro, tá? Então, galera, já vai se inscrevendo no meu canal, que eu vou criar daqui a um tempo Eu vou te falar, assim no próximo episódio, se eu consigo criar meu canal Ó, então, no próximo episódio da série, já vai se inscrevendo no canal Carlos e Reimidas, tá? Se ele conseguir criar o próximo canal Então, vamos lá, eu acho que a gente já enrolou demais Vamos pro vídeo Ok, eu preciso falar com um alguém especial Contratar alguém E essa pessoa é especial Ai, eu preciso falar com essa pessoa Eu acho que ela tá bem aqui, em cima do pinato Onde ninguém esperaria que ela estivesse Oi, Carlos, eu preciso da sua ajuda Para que você me ajude com uma coisa que é muito importante Você... poderia me ajudar? Eu posso te ajudar Eu posso te ajudar E no noticiário de hoje Os anti-otakus perdem novamente Mais skins de otaku no jogo Inclusive, a nova Cuddle Team Leader Bom, então, Carlos É agora que eu vou te contar É agora que eu vou te contar, ok? Ok, então, vem cá Que agora eu vou te contar Tudo que eu preciso que você faça Então, Carlos Nós temos um inimigo em comum Os anti-otakus Eles estão tentando destruir a nossa espécie de otakus E é com isso que eu preciso que você nos ajude Eu preciso que você se infiltre na base deles E me fale todos os planos deles, ok? Ok Obrigado, Carlos Obrigado, então, Carlos Finalmente Lá eles estão Sei lá Sei lá Galera, é isso aí É... A gente vai continuar esse episódio, tá bom? Não vou dar muitos detalhes Porque vai ser sigiloso Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau